E a palavra de hoje é Jó 42, versículo 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. O que nós aprendemos, não só com esse versículo, mas com a vida de Jó. Jó passou por momentos difíceis, de grande angústia, de grande amargura, mas em momento nenhum, deixou a fé dele ser abalada. Em momento nenhum, duvidou de que Deus ia virar o cativeiro dele. Ele sabia que era um processo, que era importante ele passar, mas ele tinha a certeza de que independente de toda dificuldade, de tudo que ele estava passando, ele tinha Deus ao lado dele. E olha como ele foi claro, Bem eu sei que tudo podes. O que Deus não pode fazer? Por mim? Por você? O que é impossível para o nosso Senhor Jesus Cristo? Nada. Então nós temos que crer somente, independente da dificuldade, nós temos que crer. Crer que tudo Deus pode fazer na nossa vida. Então, ainda que a nossa fé esteja como um grão de mostarda, não vamos desanimar, vamos perseverar, vamos orar, porque tudo Deus pode fazer por nós. Então, independente do que você esteja passando, às vezes você pode olhar para a direita, para a esquerda, não ver uma saída, mas saiba que a nossa saída é o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso melhor amigo, aquele que tudo pode fazer. Então, ergue a cabeça, segue em frente, não desista. Então, essa foi a palavra. Até a próxima. Deus abençoe.